Fala galera, tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou o Bia Galeve, vim trazer um panorama geral sobre a luta entre Virna Jandiroba e Kanako Murata, que aconteceu na FC Vegas 29 neste sábado. Luta muito boa, a Virna já representou aí nosso Brasil com uma grande vitória, ótima luta pra Virna, parecia que a Virna ia até nocautear, mas a luta foi um pouco diferente, né? O que aconteceu ali no desfecho da luta não era tão esperado, até porque no primeiro round a Virna veio colocando os melhores golpes, atingindo bastante a Kanako Murata, castigando, já logo enxou o olho da adversária, né? E a Virna super intacta, cada vez melhor na trocação, muito afiada, mão dura, principalmente a mão direita dela tem uma bomba ali mesmo, pra categoria isso é bem importante, né? Porque a gente não tem tantas meninas peso palha com uma mão tão potente, a Virna ela tem uma boa movimentação, tem um jiu-jitsu muito afiado e tá cada vez com a mão mais poderosa, então logo que ela conseguia encurtar a distância, a Kanako Murata, que ela é mais do wrestling, não tava conseguindo atingir tanto a Virna, ela tava tentando até uns chutes altos, mas não tinha sucesso, até a Virna atingiu um chutão alto assim, que eu falei, caraca, esse sinucautear ia ser bem bonito. Mas a luta acabou com um desfecho um pouco diferente, no primeiro round, a Virna, por mais que ela estivesse golpeando bastante, ela tentou um golpe um pouco de sacrifício, porque ela tava colada com a grade ali, né? Ela tava de costas na grade, a Kanako Murata tentando neutralizar um pouco o jogo da Virna, e a Virna, ela já se pendurou ali na guarda da Kanako Murata, caiu na guarda, né? E nessa ela foi tentando encaixar algumas finalizações, a Kanako até tentou golpear um pouco de cima pra baixo, mas ela não tinha muita abertura ali pra poder golpear, porque a Virna tava bem coladinha na grade, isso também dificultou um pouco pra Virna ali encaixar as posições, ela tentou triângulo, tentou armlock uma vez, mas na segunda vez foi quando pegou muito bem, ela girou ali de barriga pra baixo, né? Pra encaixar bem o golpe, a Kanako defendeu, aparentemente tava tudo certo ali, chegou no segundo round, a Virna também dominando na luta em pé, colocando ótimos golpes, E ali no segundo pro terceiro round, a gente percebeu que a Kanako Murata tinha uma lesão, que era do primeiro round, né? Que foi quando a Virna pegou no armlock, tava bem justo, bem encaixado, a Virna sentiu que deu aquele estalo, mas a japonesa não falou nada, então ela passou um round inteiro com o braço lesionado, não deu pra ver exatamente se quebrou de fato, ou se foi só ali uma torção muito forte, uma lesão mesmo, mas o fato é, a luta acabou por conta da lesão, então eu acho que se viesse o terceiro round, a Virna dominaria da mesma forma, né? Uma luta muito importante pra Virna, acredito que essa luta aí, ela pode embalar uma sequência boa de vitórias, também é importante pra ela com relação ao ranking, já que ela tá ranqueada, a Kanako Murata não, então na categoria dos palhos, que é uma categoria bem acirrada, acho que foi bem importante pra Virna ter essa vitória, e vamos ver quais serão os próximos passos da Virna, é uma lutadora que eu gosto bastante, quero saber a sua opinião, você gostou da luta? Comente aqui, deixa um like e até a próxima!